Hoje, você verá a história de um homem que viu sua vida desmoronar quando descobriu que sua esposa estava o traindo com seu melhor amigo. Cada lembrança compartilhada, cada riso partilhado, agora pareciam uma piada cruel, uma ilusão, que se desfazia diante de seus olhos. Agora, com o vazio que o cercava, ele sabia que precisava encontrar uma luz no fim do túnel, uma razão para continuar lutando, mesmo quando tudo parecia perdido. Eu nem sei por onde começar. Não consigo descrever como estou me sentindo agora ou como processar qualquer coisa disso. Eu criei esta conta inicialmente para ver se mais alguém passou por algo remotamente similar a isso, e infelizmente, não é tão incomum. Peço desculpas antecipadamente pelo cumprimento deste post. Eu só precisava colocar tudo para fora porque pensei que ficaria louco. Tenho 27 anos e minha esposa também. Conheci minha esposa, vamos chamá-la de Sui, na faculdade. Nós dois tínhamos 18 anos na época. Nos demos bem assim que saímos para o nosso primeiro encontro e estávamos dizendo eu te amo em questão de semanas. Ela meio que me perseguiu, mas eu estava feliz pra caramba que ela fez isso. Compartilhamos nossas inseguranças mais profundas e segredos um com o outro. E quando o pai dela faleceu no último ano da faculdade dela, eu estive lá para ela durante todo o sofrimento. O pai dela tinha câncer de pâncreas, e quando ele foi hospitalizado, eu passava noites no hospital com ela para que ela não ficasse sozinha. Superamos isso. E esse momento fortaleceu nosso vínculo. Ela me disse que não sabia o que teria feito se eu não estivesse lá para ela. Ela me chamava de sua alma gêmea. Eu sabia que ia casar com essa garota, e certamente, pedi ela em casamento cerca de dois anos depois de nos formarmos. Naquele momento, a vida não podia ficar melhor para mim. Eu casei com a garota dos meus sonhos, arrumei um emprego bem remunerado imediatamente após me formar, e nossas famílias nos amavam. Meu melhor amigo Dave, e eu tínhamos o que só poderia descrever como um vínculo fraternal inquebrável, ou pelo menos eu achava. Nos conhecíamos desde o terceiro ano, e ele era o irmão que eu nunca tive. Ele também era casado e se mudou com a esposa porque ela conseguiu um emprego lucrativo em um grande escritório de advocacia. Cerca de um ano atrás, a esposa dele morreu em um acidente de carro, e isso destruiu. Ele voltou para nossa cidade natal depois disso, mas nunca mais foi o mesmo. Eu tentei estar lá para ele, mas ele não se envolvia com ninguém. Ninguém entendia a dor que ele estava passando. Então, pedi para minha esposa se ela poderia conversar com ele, visto que ela também tinha perdido alguém querido, e que talvez o Dave pudesse conversar melhor com alguém que passou por algo semelhante. Sim, eu sei agora que isso foi um grande erro. Nós o visitávamos, ele diariamente. Ela passava horas na casa dele mesmo sem eu estar lá. Eles estavam indo para trilhas juntos, assistindo filmes e não me convidando, almoçando juntos, todas as coisas que casais fazem. Agora, obviamente, essa era muito mais interação do que eu tinha planejado para eles, e isso me deixava muito desconfortável, mas o Dave estava muito melhor com isso. É importante dizer que o Dave e a Sui nunca gostaram do outro antes de tudo isso acontecer. Isso porque a Sui sempre achou que ele era um idiota. Antes de se casar com a esposa dele, o Dave estava pulando de relacionamento em relacionamento, e mesmo depois de ficar com a esposa falecida, ele constantemente a traía. Como resultado, a Sui tinha uma antipatia particular por ele, e sempre questionava como eu poderia ser amigo de alguém com tão baixos padrões morais. Essa versão pelo Dave também foi o que me deixou cego para o que estava por vir. Como mencionei, a Sui e o Dave se tornaram inseparáveis, a ponto de ela convidá-lo para coisas que eu tinha planejado para nós como casal. Além disso, ela começou a demonstrar características do que agora sei ser comportamento clássico de traição, sempre no telefone, se tornando cada vez mais distante, pouca ou nenhuma intimidade, e chegando em casa muito tarde. Nesse ponto, tudo isso era muito suspeito e um dia ela estava mandando mensagem e eu perguntei com quem ela estava falando. Ela disse que era uma das amigas dela, e quando perguntei para ver o que estavam conversando, ela ficou muito irritada e me chamou de possessivo. Quando falei com o Dave sobre como a amizade deles estava me deixando desconfortável, ele me assegurou que não havia nada de errado, e até me acusou de não confiar nele e na minha própria esposa. Eu estava sendo manipulado. Isso continuou até que um dia a Sui saiu novamente. Ela disse que ia para a casa da irmã dela passar o final de semana porque precisava de um tempo longe de mim, porque eu estava enlouquecendo ela com minhas acusações. Eu ainda estava muito suspeito e liguei para a irmã dela para confirmar se ela realmente estava esperando a Sui visitar. Ela confirmou que sim, mas que a Sui ainda não havia chegado. Lembre-se, ela tinha saído por volta das 15 horas e a casa da irmã dela fica a cerca de 4 horas de onde moramos. Já eram 22 horas. Algo na parte de trás da minha cabeça me disse para ir para a casa do meu amigo, então eu fui. Com certeza, o carro da minha esposa estava estacionado a alguns metros da casa do meu amigo. Nesse ponto, estava claro como dia o que estava acontecendo, e odeio admitir, mas chorei. Muito. Depois de alguns minutos, decidi entrar e ver se era realmente isso que estava acontecendo. Entrei pela porta dos fundos que sabia que estaria aberta. Fui silenciosamente até lá e pude ouvir minha esposa gemendo. Eu estava tremendo. Quando cheguei à porta do quarto dele, pude ver pela fresta. Minha esposa, inclinada sobre a mesa de cabeceira dele. Nunca vou tirar essa imagem da cabeça. Estou literalmente chorando enquanto escrevo isso. Empurrei a porta bem aberta e os dois congelaram, me encarando. Foi preciso cada grama do meu ser para não matar Dave. Eu apenas saí e entrei no meu carro. Eu podia ouvir luz se agitando e minha esposa começou a gritar para eu parar e que ela poderia explicar. Eu não queria olhar para ela. Não sei o que teria feito, então simplesmente dirigi para longe. Chorei a viagem inteira para casa e os dois estavam me ligando sem parar. Fui para a casa de um amigo da faculdade e tenho estado aqui nas últimas semanas. Não consigo comer, não consigo dormir e não consigo pensar em mais nada. Informei meu trabalho sobre o que estava acontecendo e eles foram gentis o suficiente para me dar uns dias de folga. Tenho recebido ligações tanto do Dave quanto da Sui, assim como de nossas famílias. Deixei minha família saber que estava bem e voltaria em breve, mas não respondi a ninguém desde então. E isso dói. Muito. Quero sumir deste mundo, mas sou muito covarde para fazer isso sozinho. Estou tentando ser forte, mas minha determinação está vacilando. Como alguém que você amou tanto pode fazer isso? Não sei o que fazer. Como lido com isso? Por favor, me ajudem. A atualização 1 Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos pelo apoio e pelas palavras de conselho. Todos vocês tornaram este momento da minha vida um pouco mais suportável. Alguns de vocês compartilharam suas próprias histórias e me fizeram perceber que isso é algo de que posso me recuperar. Eu tive muitos pensamentos sobre deleção própria, mas acho que já superei isso agora. Muito obrigado por se importarem. Muitos de vocês estavam pedindo por uma atualização, então aqui está. Ela me enviou esta mensagem. Eu sei que você precisa do seu espaço agora, e que eu sou a última pessoa com quem você quer falar, mas eu não consigo me controlar. Sinto como se estivesse enlouquecendo. Nunca quis que nada disso acontecesse. Você é a última pessoa que eu queria machucar. E saber a quantidade de dor e sofrimento que causei a você, é um tipo totalmente novo de inferno para mim. Dói, mas eu sei que você está sofrendo ainda mais. Meu relacionamento com Dave começou de forma inocente. Nunca tive a intenção de que isso chegasse perto de ir tão longe como foi. Isso só aconteceu. Não vou mentir para você e dizer que foi a primeira vez que isso aconteceu. Nós fizemos sexo várias vezes, como tenho certeza de que você já sabe. Você sempre soube. Você é um homem muito inteligente e isso é uma das muitas coisas que admiro em você. No entanto, meu relacionamento com Dave só se tornou físico cerca de uma semana antes de você descobrir. O resto do tempo foi apenas emocional. Nós nos conectamos em um nível muito mais profundo do que eu havia planejado, e as coisas apenas escalaram a partir daí. Eu sei que você nos aproximou com todas as intenções certas. Você é a pessoa mais atenciosa que já conheci, e nem sei por onde começar a descrever o quanto sinto muito pelo que fiz com você. Nunca vou esquecer a dor que vi em seus olhos quando descobriu, e vou viver com essa culpa pelo resto da minha vida. Tenho sentimentos por Dave que não negarei. Mas esses sentimentos não são nem de longe tão fortes quanto os sentimentos que tenho por você. Eu te amo muito. Você é minha alma gêmea. Você é meu tudo. Eu sei que minhas ações diriam o contrário, mas é a verdade. Nunca questione meu amor por você. É real. Essa parte do nosso relacionamento sempre foi real. Eu não sei por que fiz isso. Acho que foi a empolgação de algo novo e o tabu de toda a situação, por mais frio que pareça. Não estou tentando machucar você ao dizer isso. Estou apenas tentando ser honesta. Sinceramente, não sei por que faria algo assim com você, de todas as pessoas. Eu sou uma pessoa estúpida e egoísta. Isso eu não posso negar. Eu fiz algo imperdoável e só posso pedir perdão. É assim que sou egoísta. Sou hipócrita e sei disso. Você tem todo o direito de me odiar e ninguém pode culpá-lo por isso, mas eu queria que você soubesse que o que fiz não teve nada a ver com você. Não foi sua culpa de forma alguma. Dave e eu aproveitamos sua bondade e por isso peço desculpas. Eu sinto muito mesmo. Ele também. Há muitas coisas que quero dizer a você, mas elas têm que ser ditas pessoalmente. Leve o tempo que precisar, mas por favor, eu estou te implorando, me dê a chance de consertar isso. Por favor, volte para casa. Eu te amo. Eu não sei o que fazer com isso. Existem muitos mais desses tipos de meios, mas eu queria compartilhar este porque me deixou confuso. Definitivamente, não conheço a pessoa com quem me casei. O que vocês acham disso? Como muitos de vocês sugeriram, assim como família e amigos, entrei em contato com uma advogada e me encontrei com ela ontem. Eu dei todos os detalhes e ela parece estar muito motivada para me ajudar a sair dessa o mais financeiramente inteiro possível, dadas as circunstâncias. Ainda amo muito minha esposa, mas não sei se isso é algo que consigo superar. Recebi muitas mensagens do Dave também, mas não quero lê-las. Eu frequentemente passo da tristeza para a raiva e não sei como me sentir agora. Devo tentar ver se a reconciliação é possível? Ou devo apenas acabar com esse casamento agora e me poupar de mais sofrimento? Minha família sabe de tudo. Aparentemente, a Sui confessou o que fez para todos. Estive afastado de todos por mais de duas semanas agora, e ainda não sei o que fazer. A dor ainda parece fresca. Sempre que fecho os olhos, só consigo ver a Sui e o Dave juntos, e a dor parece não diminuir. Eu sei que a maioria de vocês está dizendo para apenas me divorciar, e eu diria a mesma coisa também, mas as coisas não são tão preto no branco quando você é o único nesta situação. Dado todas essas novas informações, eu apreciaria qualquer conselho, especialmente de pessoas que estiveram aqui. Conjuges traídos e infiéis, como vocês conseguiram superar isso? Isso é mesmo possível? No momento, quase certamente vou seguir em frente com o divórcio, mas só preciso de garantias de que estou tomando a decisão certa. Li todos os seus comentários e senti que precisava adicionar isso. Ela me disse, assim como família e amigos, que ela tem morado com a irmã dela nas últimas semanas. Em uma de suas mensagens, ela explicou que só falou com o Dave uma vez desde que eu descobri, e cortou totalmente o contato com ele. Sua mãe me ligou e pediu desculpas pelo comportamento da filha por mensagem de texto. Não atendi suas ligações. Ela disse que a sua está em terapia individual no momento. Em outras de suas mensagens, ela disse que nunca ia me deixar por causa do Dave. Ela tem sentimentos por ele, mas não o ama. O Dave supostamente vai se mudar em breve, mas aparentemente está adiando isso até falar comigo pessoalmente. Há muitas outras coisas que não abordei e provavelmente estou deixando de fora alguns detalhes, mas algumas de minha família e amigos estão dizendo que eu deveria apenas conversar com ela e seguir em frente a partir daí. É isso que estou pensando fazer agora. Atualização 2 Então, dei um tempo do Reddit e de outras redes sociais para refletir sobre meu casamento e os passos que tomaria dali em diante. Recebi muitos conselhos das pessoas gentis aqui, assim como da família e dos amigos. No entanto, não estava certo do que realmente queria. Muita coisa aconteceu desde então, então isso vai ser longo. Tenha paciência comigo. Quando olhei para trás no casamento, a maior parte estava cheia de nada além de lembranças felizes, por isso estava tentando tanto encontrar uma razão para ficar. No entanto, quando comecei a pensar sobre a traição dela, como ela e o Dave me manipularam e me fizeram questionar minha sanidade, a única coisa que senti foi raiva. Quanto mais fundo eu olhava, mais irritado ficava. Nunca esquecerei o quão irritada a Sue ficava quando eu a questionava sobre onde ela tinha estado quando chegava tarde em casa, ou olhar de nojo que Dave me lançou quando perguntei a ele, cara a cara, se havia algo entre ele e minha esposa. A traição foi ruim o suficiente, e pior ainda foi que foi com o meu melhor amigo. Mas a manipulação, a maldita manipulação, nunca superarei isso. Justo, fui enganado como o idiota que era, mas é preciso um tipo especial de pessoa para mentir tão facilmente e tão bem. Não sei como eles foram capazes de mudar como um apertar de um botão. Me lembro de uma noite em que ela chegou tarde em casa, cerca de dois dias antes de eu descobrir, ela estava me dizendo o quanto me amava e o quanto estava excitada quando dirigia para casa pensando em mim. Agora tenho quase certeza de que ela tinha voltado da casa do Dave porque não estava usando calcinha. Ela teve relações com nós dois seguidos. Eu a beijei. Toda essa situação me fez sentir enojado. Como pude deixar que pisassem em mim assim? Me sinto tão emasculado. Quanto mais refletia, mais tinha vontade de ir até a casa do Dave. Mas não pude. Não há justiça para mim, não com o nosso sistema judicial. Eles podem me atormentar, me agredir mentalmente, mas se eu retaliar, sou eu quem vai para a cadeia por sabe-se lá quanto tempo. Conversei com minha advogada sobre isso e ela me instou a não fazer nada estúpido. Não só eu iria para a cadeia, mas também comprometeria minhas chances nos procedimentos de divórcio. Ela sugeriu que eu procurasse um terapeuta, mas eu não quero. Não vejo a necessidade. Ainda estava recebendo mensagens indesejadas da Sui, e elas só estavam me deixando mais irritado. Ela ainda estava vomitando o mesmo absurdo de antes, e falando sobre o quão miserável seria a vida dela sem mim. Ela até teve a audácia de me enviar versículos bíblicos sobre perdão. Se eu fosse tão importante assim, por que ela traiu? Comecei a voltar a trabalhar porque queria estar ocupado. Estar distraído realmente tem me ajudado a lidar melhor, e não bebo tanto quanto nos primeiros dias. Um dia, enquanto estava no trabalho, recebi uma carta da Sui. Eu queria simplesmente jogá-la fora, mas decidi ler. Nela, ela falava sobre a terapia individual dela, e como isso ajudou a descobrir alguns problemas subjacentes que ela estava tendo consigo mesma. O maior de todos era a baixa autoestima dela. Ela explicou que a discrepância em nossa atratividade a deixava muito consciente de si mesma e que, no fundo, ela queria se sentir desejada por alguém que não fosse eu. Segundo ela, a irmã sempre foi muito mais bonita do que ela, e isso contribuiu para a baixa autoestima dela. Ela disse que, mesmo sabendo que eu me senti atraído por ela e que a fazia se sentir bonita, ela buscava essa validação em outra pessoa. Ela pediu desculpas novamente e disse que não era uma desculpa, mas que estava simplesmente procurando uma maneira de garantir que isso nunca mais acontecesse se eu decidisse lhe dar outra chance. Em seguida, ela perguntou se poderíamos tentar terapia matrimonial para resolver as coisas. Eu ainda não tinha respondido a nada que ela ou a família dela me enviaram até este ponto. Então, simplesmente ignorei. De qualquer forma, iniciei os procedimentos de divórcio e a primeira ordem do dia foi dividir nossas finanças, e infelizmente, eu não pude me desvencilhar dela sem o consentimento dela. Cada um de nós temos contas separadas, além de uma conta conjunta de poupança, e infelizmente, não posso pegar o que me é devido sem ela. Mesmo que eu ganhe significativamente mais do que ela, e tenha contribuído mais para o dinheiro nessa conta, provavelmente terei que dividi-lo com ela 50 a 50. Então, simplesmente segui em frente e apresentei os papéis do divórcio. Ela foi intimada há algumas semanas, e então o show de horrores começou. No mesmo dia em que ela foi intimada, ela apareceu no meu apartamento com a petição de divórcio nas mãos. Não sei como ela descobriu onde eu estava. Ficamos apenas nos encarando por um tempo que pareceu uma eternidade, e toda a dor daquela noite voltou. Todas as emoções que senti retornaram com vigor renovado. Quase chorei novamente, mas não chorei. Ela parecia ter chorado e correu em minha direção tentando me abraçar. Eu gentilmente a afastei, e isso a deixou histérica de alguma forma. Ela começou a gritar, perguntando por que eu estava desistindo de nós tão facilmente, e se poderíamos simplesmente conversar. Nesse ponto, percebi que só queria me afastar dela. Olhar para ela me causava uma onda de diferentes emoções, então eu queria sair antes de dizer ou fazer algo que me arrependesse. Tentei voltar para o meu carro e ela se jogou no capô. Perguntei o que ela queria, e ela disse que só queria conversar, que não poderíamos acabar com nosso casamento dessa maneira sem pelo menos esclarecer as coisas. Eu cedi porque ela claramente não estava aceitando um não como resposta, e estava fazendo um escândalo. Nós entramos no meu apartamento e eu apenas me sentei e ouvi o que ela tinha a dizer. Novamente, ela disse que faria qualquer coisa para salvar nosso casamento, que não amo Dave, que está arrependida. Ela disse que fez algumas pesquisas sobre como podemos seguir em frente e sugeriu uma separação experimental. Nessa separação, ela disse que eu poderia sair com quem quisesse, mas que deveria adiar o divórcio, e no mínimo, dar a ela a chance de recuperar nossa amizade, e depois, nosso relacionamento com marido e mulher. Ela sugeriu muitas outras coisas malucas, como um casamento aberto unilateral a meu favor, tentou me mostrar histórias de outros casais que sobreviveram à infidelidade, e até sugeriu que deveríamos nos mudar para um estado diferente, ou até mesmo para um país diferente, apenas nós dois. Essa parte me machucou um pouco porque tínhamos conversado sobre nos mudar e começar nossa família pouco antes de toda essa confusão acontecer. Quando ela terminou, apenas ficamos ali em silêncio, novamente apenas nos olhando. E então, eu perguntei a ela por quê? Por que ele? Por que me trair com ele depois voltar apenas depois de eu a pegar? Ela começou a soluçar muito forte quando fiz essas perguntas. Ela disse que se sentia muito culpada até durante os atos, mas que não sabia como parar. Que estava tão envolvida no caso que não pensava nas consequências e no que iria perder. Ela disse que a terapia a fez perceber que provavelmente teria me traído em algum momento, se não com o Dave, então com outra pessoa. Isso supostamente por causa dos mesmos problemas subjacentes dos quais ela não tinha consciência. Perguntei se ela amava o Dave, e ela me prometeu que não o amava. Que não falavam desde que eu saí, e que nem sabia onde ele estava agora. Que ela amava apenas a mim, e faria qualquer coisa para compensar o que fez conosco. Perguntei se ela já havia me traído antes de tudo isso, e ela jurou pelo pai falecido que essa foi a primeira e última vez. Perguntei quem mais sabia sobre ela e Dave. Ela hesitou e disse apenas sua irmã, mas que ela só soube disso alguns dias antes de eu descobrir, e que implorou para que ela terminasse e confessasse para mim. Vocês que sugeriram que a irmã sabia estavam certos. Também perguntei por que ela estava implorando. Por que ela não apenas foi embora para ficar com o Dave. Perguntei se ela estava fazendo isso apenas porque sentia que era a coisa certa a fazer, e não porque realmente queria estar comigo. Ela respondeu dizendo que estava fazendo isso porque me ama e porque sabe que fez escolhas horríveis. Conversamos por muito tempo. Muito choro por parte dela, mas não da minha. Eu já tinha chorado o suficiente quando descobri pela primeira vez e não tinha mais lágrimas para derramar por isso. Então eu perguntei se havia mais alguma coisa que ela queria me contar, se havia mais alguma coisa que ela estava mantendo em segredo. Ela começou a soluçar novamente e me pediu para não ficar com raiva. Fiquei realmente nervoso quando ela disse isso. Ela começou a chorar por um tempo antes de eu incentivá-la a apenas dizer, porque estava me deixando inquieto. E então saiu. Ela disse que descobriu que estava grávida pouco depois de eu ter saído, e que fez remover o bebê porque não tinha certeza de quem era o pai. Ela disse que achou que se fosse do Dave não haveria espaço para reconciliação, e ela sentiu que tinha que fazer isso. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Fiquei em choque e ela começou a implorar ainda mais para que isso não fosse o fim do nosso relacionamento. Eu simplesmente fiquei anestesiado. Eu pedi para ela sair e ela implorou para que eu ficasse. Que ainda precisávamos conversar. Toda essa imploração era simplesmente irritante, junto com a notícia que acabei de ouvir. Perguntei a ela há quanto tempo ela estava grávida quando descobriu, e ela disse algumas semanas. Então caiu a ficha. Espera. Você disse em uma mensagem que começou a ter relações sexuais com o Dave cerca de uma semana antes de eu descobrir. Isso foi mentira? Ela confirmou com a cabeça. Ela explicou que só disse isso porque não queria me magoar com os detalhes e estava tentando minimizar isso. Ela confessou que foi físico por menos de um mês. Ela tentou me consolar, mas eu afastei. Pedi para ela sair e nunca mais voltar. Ela tentou dizer algo, mas eu comecei a gritar para ela sair. Ela perguntou se poderíamos conversar novamente depois que eu processasse tudo e eu recusei. Eu disse a ela que havia conseguido um emprego em outro estado, e que estaria me mudando assim que o divórcio estivesse em andamento. Em nosso país, há um período de reflexão de dois meses após a apresentação do pedido. Eu já havia planejado fazer isso e estava apenas finalizando tudo antes de pedir demissão do meu emprego atual. Nesse ponto, eu já havia dado meu aviso prévio ao meu chefe. Quando ela ouviu isso, foi mais do mesmo choro e súplica como antes. Eu disse a ela para sair ou eu chamaria a polícia. Ela saiu relutantemente, e eu apenas deitei no chão perguntando onde eu errei. Como o meu casamento chegou a esse ponto em tão pouco tempo? Eu simplesmente não conseguia entender. Eu estava meio certo do divórcio antes, mas depois que a lei e o conversamos, agora eu estava mais certo da minha decisão do que nunca. Ignorei todos os esforços de Sue para entrar em contato novamente. No entanto, alguns dias atrás, isso foi na quinta-feira, recebi uma ligação da minha mãe dizendo que Sue estava no hospital. Aparentemente, ela foi hospitalizada por overdose de drogas. Tudo isso parecia um pesadelo. Ainda não sei como processar tudo isso. Por que tudo isso está acontecendo? Visitei Sue no hospital e ela parecia estar bem, mas foi internada em uma aula psiquiátrica. É isso que está acontecendo agora. Ainda não tenho ideia do por que ela faria isso, e no momento em que a visitei, ela estava dormindo. Isso machuca porque ainda a amo, e agora estou apenas feliz que ela esteja bem. Eu não tenho pensado no divórcio com tudo o que está acontecendo agora. Como eu devo proceder? Provavelmente estou deixando de fora muitos detalhes importantes, mas adicionar a lei só tornará isso insuportavelmente longo. Eu só preciso de sugestões sobre o que devo fazer a seguir. A atualização final Minha vida é um desastre. Eu estava esperando que minha última atualização fosse meu último post relacionado a esse assunto, mas aqui estou eu novamente. Passaram-se cerca de oito meses desde que minha vida se tornou um show de horrores, e infelizmente para mim, as coisas só pioram. Não vou entrar em detalhes, mas espero poder fornecer o suficiente para obter algum feedback construtivo de vocês aqui. Vocês têm sido muito mais úteis do que imaginam. Na última vez em que postei, Sue estava em um estado mental bastante ruim, e felizmente, ela melhorou após algumas terapias. Eu me senti muito mal por ela, mas sabia que não poderia ficar. Eu sei que muitas pessoas superaram esse tipo de coisa, mas eu me conheço. Se eu tivesse ficado, só estaria fazendo mais mal do que bem a mim mesmo, e a ela. Nunca superaria isso e provavelmente alimentaria algum ressentimento mesmo daqui a alguns anos. Concordamos em nos divorciar, mas ela queria que continuássemos em contato, mesmo que fosse mínimo. O processo de divórcio foi bastante tranquilo e nos divorciamos há cerca de um mês. Me mudei para recomeçar e as coisas finalmente estavam começando a melhorar para mim. Mas então recebi outra ligação sobre a Sue da parte de sua irmã. E resumindo, a Sue sofreu um AVC. Ela está quase completamente móvel do lado esquerdo do corpo e mal consegue falar. Eu nem consigo colocar em palavras o quão devastador foi ouvir isso, sem mencionar como me senti esmagado quando fui visitá-la. Ela não se parecia em nada com a pessoa que eu conhecia, e sempre chorava quando me via. Uma das piores partes de tudo isso, é que não consigo deixar de sentir que é culpa minha que isso aconteceu com ela. As pessoas me dizem que não, mas eu sinto que é. Mesmo que sua família mais próxima diga que não é minha culpa, consigo sentir alguma hostilidade deles sempre que falo com eles. Sua tia me xingou na frente de todos quando me viu, e todos ficaram em silêncio. Eles apenas me pediram para deixar pra lá e seguir com minha vida. Por mais que eu desejasse apenas seguir em frente, ainda dói saber como todas essas coisas acabaram. Não tenho falado com a Sue desde que ela teve o AVC, e sua família não me deixa vê-la porque, aparentemente, eu a causo estresse. Nem sei todos os detalhes porque não tenho o direito de saber agora. Parece que não consigo ter um pouco de paz. Que se dane tudo isso. Isto nos leva ao fim desta história. Nunca questione meu amor por você. Ela diz isso depois de ser pega na cama com outro. Você é minha alma gêmea. Acho que sua alma gêmea não te trairia, muito menos com seu melhor amigo. Sejamos honestos aqui, ela não amava o autor, e muito menos estava arrependida pelo que fez. Ela apenas sente muito por ter sido pega, e por ter que enfrentar as consequências de suas ações. Caso contrário, ela continuaria traindo de novo, de novo e de novo. Ela teve muitas chances de fazer escolhas diferentes, mas ela escolheu mentir, manipular o autor e o trair várias vezes. E quando ela começou a chamar o autor de possessivo, e tentou fazê-lo parecer o problema, isso significava que ela já havia superado a mentalidade de culpa, e estava totalmente comprometida com o seu caso. Não existe arrependimento real aqui. É triste que ela tenha sofrido um AVC, e isso pode ser relacionado ao uso de drogas recentes dela, ou ao estresse. Mas mesmo que tenha sido relacionado ao estresse, todo esse estresse foi resultado das escolhas e ações dela. O autor não tem nenhuma responsabilidade pelas escolhas dela. Traição não tem perdão. E o autor tomou a decisão certa em se divorciar e seguir com sua vida. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho